Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Se você tá passando por aqui ainda e não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra não perder o vídeo. Deixa seu like também, que é muito importante pro canal. Você assiste, deixa seu like que o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. E vai indicar pra mais pessoas. E não esqueça de compartilhar também, gente. Aqui no canal tem bastante receitas, vlogs, trollagens. Se você gostou do vídeo, vai lá, compartilha. Olha aqui o vídeo da Alina, ajuda a divulgar o canal pra gente crescer mais ainda. Tá bom? Compartilha com seus amigos, com sua família, com a família. Compartilha aí com todo mundo pra gente crescer cada vez mais. O Henrique tá aqui dormindo. Gente, eu vim trazer o Nicolas aqui de Vinópolis. Tô saindo aqui do consultório. Deixa eu passar pra vocês. Eu tô saindo aqui do consultório. Vou ter que voltar aqui daqui a três meses, mas... Tudo bem, ela ajustou o remédio. E aí eu tenho que voltar aqui daqui a três meses pra ver como que vai se comportar com a nova dose, né? Do remédio. Agora eu já vim aqui tomar café. Né, Nath? Você tem? Você tem, Guaraná. Só que aí não quer mais? E eu vou daí embora. Tem que beber o Guaraná tudo agora. Tem? Tem? Como é que vai levar? Guaraná tudo. Beber tudo. Só o rosquinho que vai levar. Vai dar limpo, né, gente? Gente, olha aqui. Nós tava ali na lanchoneta. Nós saímos ali dentro do nosso processo. Que tem um carro da polícia ali, que é? Tava ali na frente. Acho que já saiu já. Mas tinha um carro da polícia ali. Tinha um policial. Aí... Senta aqui, ó. Pra você contar. Aí o que acontece? Eu fui lá, né? E levei o Nikos lá pra eu conhecer a polícia. O policial que tava lá. E... No carro. Aí o policial conversou com ele. Senta pra cá, ó. Aí passa as pessoas. Aí o policial foi conversar com ele. Falou assim. O que é que o policial falou com o senhor, Nikos? Hum? Eu... Eu... Eu estudo. Hã? Eu sou... Eu tenho que trabalhar com ele. É? É. Então você estuda bastante, presta atenção na aula. Você vai fazer a prova pra trabalhar com ele, não foi? Hum. Você vai trabalhar com ele? Vou. Ele é apaixonado com a polícia. Não pode ver um carro de polícia. É. Não, não é esse, não. Um policial que ia ficar doida. Aí o filho veio lá pra conhecer de perto, né? E aí o policial conversou com ele. Ela achou o máximo. Não foi, Nikos? Não. A neta esperando aqui. A neta esperando. É. O táxi chegar aqui pra gente poder ir embora. Claro. Né, Nikos? Você gostou de ter conhecido? O policial, o carro da polícia. Você gostou? Hã? Hã? Olha aqui. Você gostou? Eu gostei. O que você achou? Ah, eu achei pronta. Ih, você viu o ar no policial, tem? E aqui os negócios? Hã? E aqui os negócios? Os negócios? E aqui os negócios? E aqui os negócios? E aqui os negócios? Hã? E aqui os negócios aqui? E aqui os negócios? Ah, aqui lá é sirene, hein? É a luz vermelha. Você tem que ligar. Aí quando tem alguma emergência, vai e liga a sirene. É um barulho que faz. Uiu, 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 uiu. Tá? Uiu? É. Só em emergência. Mas quando tem emergência, só a luz vermelha. Fica ligada. Aí a gente tá esperando aqui. Aí eu vou contar pra vocês como que foi, né? O Nicolas já tem um tempo que tá fazendo tratamento, né? Aqui no neuropediatra. E ele passou o medicamento na consulta passada pro TDAH. Mas só que não tem diagnóstico ainda. A gente tá fazendo uns testes no medicamento pra ver como que vai ser. Mas a gente tem que ter um resultado bem bom. que ajudou muito na escola. Fez uma diferença muito grande aqui. E agora ele ajustou o medicamento. E pra voltar daqui três meses. Tem que voltar aqui de novo, né, Nicolas? É. Você vai voltar daqui três meses? É. Você gosta de vir aqui de Vinópolis? Que? Você sabe que você nasceu aqui? Eu nasci. Nasceu? Eu nasci com os dentes, né? Não, você nasceu com os dentes não. Você nasceu sem dente, igualzinho um erro. Aí depois que você nasceu com os dentes. Eu quero você voar. Não? Eu quero você voar. Não é não. Varrê, ué. Vassoura não voa, não. Aí, gente, é... Aí que não vou tardar daqui três meses, né? Vamos ver. Mas aí eu vou atualizando vocês. Queria mostrar pra vocês. Da outra vez que eu vim aqui, não filmei pra vocês. E hoje eu resolvi gravar pra vocês. Como que foi. Né, Nicolas? Aí eu acho que eu tô esperando aqui. Pra gente poder ir embora. Pra casa, né? Né, Nicolas? Vamos embora pra casa? Vem embora. Não é almoço, hein? Hã? Não, a mamãe... A vovó vai fazer lá. Mas a mamãe já deixou pronto. Eu ia colocar um brito, né? Ai, nossa, tá aí cedo é ruim demais. Porque... Olha lá, passou. Viu, cara? Ele passou. Aí eu... Saio correndo. Eu ia colocar um brinco, amarrar o cabelo. Mas tá bom, né? Mamãe. Vida de mãe é assim, né, gente? Tem vezes que dá pra arrumar. Tem vezes que sai correndo. Ok. Eu só queria mudar as escolas. Por quê? Não. E a que é a escola? A que é a escola que eu não moro? Mamãe, a que é a escola que eu não moro? Aí a gente que mora... A gente que mora em cidade pequena, quando a gente vem em uma cidade grande, assim... A gente acha estranho, né? Porque o movimento... Aí ela... Um monte de pré e de carro fazendo tudo. Tem outro filho. Olha aqui, gente. O recebido que chegou pro Uenri. O que é isso, Uenri? Abre aí pra nós ver o que é isso. Mamãe, te ajudar. Nenê recebeu. O que é isso? Ah. O que é isso, mamãe? Olha lá, ela abrindo. O que é isso, mamãe? Que chique. É pra deixar aqui, mãe? Mamãe, abre. Segurar a caixa, né? Não, segura a caixa. Aí. Vem cá, hein? Pra nós ver o que tem aqui. Peraí. Olha lá, vamos ver. Vem nessa caixa. Peraí. Vem nessa caixa aqui, pessoal. Vamos ver, então, o que é isso. Então... Vamos ver. O que você recebeu, meu filho? Que já veio desse tamanzinho, já tá ganhando recebido. Olha. Hã? Olha. Que chique. Isso aqui é de quê? Hã? Ficou no berço. Olha. O que mais que tem? Vamos ver, Nícola. Tem outra. Olha. Ficou no berço dele, pessoal. Olha que chique. Olha o que é isso aqui. Olha o que é isso aqui, mamãe. É o animal. Opa, opa. Você vai cair pra trás. Olha aqui, gente. Senta aí, ó. Olha aqui, gente. Ele recebeu. Primeiros recebidos. Peraí, peraí. No outro. No R. Olha. Tras laterais. A cabeceira. Olha aqui. Mãe, eu vou tocar. Hã? Eu vou tocar. Hã? Tão pouco. Vem. Olha o velho medredomzinho. Ai, que linda. Branchinho. Veio. Olha, gente. Vem o teu vestirinho. Mãe. Como é que vai ter o seu bumbum? Tô vestir. Peraí, gente. Primeiros recebidos do R. Esse recebido. Ó, meu lençol. Vou contar pro final. Esse recebido. Ó, o seu lençolzinho que veio, ó. Que elásticozinho. Olha que bacana. O travesseirinho. Vem mais coisa, hein, gente? Que lindo! Vem o negócio colocar no berço. Que legal! Isso aí? Isso aí? É assim. Viu? 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 Mãe! Não pode subir aí, não. Eu tenho que passar mais. Ah, isso aqui é de colocar em cima, assim, gente. Olha. Vamos ver. Esse recebido aqui, gente. Olha como o meu lençol. É? É. É. Foi uma escrita que mandou pro Henrique. Foi uma escrita que mandou pro Henrique. Que me chamou, né? No Instagram. E perguntou se ele não tinha protetor de berço. Aí eu falei, sim, que tinha. Só que eu comprei. Só que tava muito ruim. Aí ela foi e me perguntou. Se poderia mandar pra ele. O protetor. Aí eu falei, sabe, pode? Aí ela falou, sim, que achava ele lindo. Que queria dar um presente. Ele ia dar um... Não. Ah, é o pedrô. E que aí ia mandar pra ele. Um protetor de berço. E aí chegou. Passei pra ela o endereço. É da minha mãe, né? Porque aqui não veio correio. E aí chegou. Ontem. E aí com a minha mãe vir aqui hoje, ela pegou e trouxe. Nossa. Aí eu fui e perguntei a ela se ela queria aqui. Divulgar o seu nome dela. Tudo, né? Porque eu amei demais. E aí ela falou que não. Que não queria divulgar o nome. Porque ela tem vergonha. Mas ela vai estar assistindo esse vídeo. Então eu queria te agradecer muito. A gente amou. Você viu, né? Carinha do Henry Lamour. Beijo. Obrigada. Pelo presente. Quando apresentei os filhos da gente. A gente ama demais, né? E é lindo demais. Olha. É da Safari. Eu amo Safari. E ela acertou tanto. Porque ela viu com as fotinhas dele de um ano e foi da Safari. Então ela foi e comprou da Safari. Então eu amei demais. Obrigada. É tão linda. Gente, e olha. Deixa a mamãe mostrar. O Henry tá doido pra abrir. Olha o outro recebido que chegou pra gente também. E olha que eu não fiz caixa postal ainda. Tudo de escrita que me mandou. No direct, no Instagram. E eu mandei o endereço. E me mandou. Olha aqui, gente. E o que o Henry usava a mamadeira da Aventi e me mandou. Você ganhou uma mamadeira nova. Que linda. Uma dedelinha nova. Já quer estranhar. Pera, Henry. Olha, gente. Tanto que você gostou. Tem mais presente. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Olha, é a caminha novinha, mamãe. É novinha, mamãe. O que é isso? Você vai estranhar ela? Deira? Ou pode se tragar? Olha lá, gente. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Lá, amor. E aqui também veio junto com a mamadeira. Deixa eu abrir aqui para ver. Ah, você está mostrando a dedeira? Olha a dedeira que eu ganhei, pessoal. E também veio junto com a mamadeira. Veio o bico. Não... Não... Ó, veio do... Eu acho que é... Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos abrir. Ah tá É fechado, né? Que lindo! Ah tá Nossa Olha gente, vem dois, deixa eu mostrar aqui Vem dois bicos, vem um dando o outro Eu achei que era um solo Que legal Aqui Aqui eu vou fazer agora O bico, o bico dele Daquela mamadeira tá ruim Vou guardar um, né? Que vem até a caixinha pra guardar, ó Vou guardar um E colocar o outro na mamadeira Velha dele Olha, vai ter um negócio pra guardar o bico Amei demais Fala, obrigado Fala, obrigado A felicidade dele Gama, mamadeira E os bicos da mamadeira Linda, neném Né? Fala, obrigado Gente Esse recebido Foi um recebido muito especial De uma inscrita minha Lá dos Estados Unidos E Ela pegou e me perguntou E o Né Ela falou assim Eu vi que o irmão Mamadeira da Avente E aqui nos Estados Unidos É muito barato As coisas, né? Que tem a Macrobaby, né? Tem a Macrobaby Tem as farmácias Acho que vende muito dessa marca Então o que ela fez? Ela pegou e falou assim Que iria muito mandar O Né Porque ela ia mandar O bico também, né? Chupeta Só que eu falei com ela Que eu não chupo chupeta É Né? Aí ela foi e mandou O A mamadeira E os bicos E olha que chique Que nossos primeiros recebidos Direto dos Estados Unidos, ó E chegou aqui, viu? A gente recebeu Com muito amor Muito carinho Muito obrigada Pelo carinho Com o Henry Muito obrigada mesmo Fico muito grata, né? Do carinho De vocês Com meus filhos Comigo Com meu marido E quando dá presente Para os filhos Né? A gente É a mesma coisa De presentear a gente Eu Eu acho melhor Presentear meus filhos Do que A mim Porque eu gosto De ver a felicidade dele E Olha o que gostou, gente Criança E essa é uma coisa Para ela usar, né? E ela amou demais Né, Henry? Você não amou? Recebido? Um aninho Já recebendo recebidos, hein? Quem aguenta o Henry Direto dos Estados Unidos, né? Oi, que chique Você tá lindo Você tá muito chique Tem que Tem que lavar a mamadeira Copo na boca, não Você tá muito chique É Recebeu o recebido Dos Estados Unidos, neném Olha Gente, essa mamadeira É ótima Isso aqui, ó O bico, tá vendo? Imita o peito, tá vendo? Ela é excelente E tipo assim Para bebezinho Tem as menores também Esse negócio aqui Que fala pétala Evita os gases, sabe? Né? Linda demais Nossa, eu amei, gente Amei, amei, amei Muito obrigada Viu? Ela vai estar Ela assiste todos os vídeos, né? Comenta sempre nos vídeos Então Eu quero te agradecer É Abrir Pra você ver a reação do Henry Que ela amou demais E Muito obrigada Nosso canal tá muito chique Recebendo recebidos Direto dos Estados Unidos São muito felizes Muito, muito, muito Felizes mesmo Com Os dois, né? Os recebidos Os recebidos dos Estados Unidos E Esse recebido aqui Que a minha outra inscrita me mandou Muito obrigada, viu? Amo vocês demais E é isso O vídeo de hoje Vim mostrar pra vocês Esses recebidos É Assim que eu recebi Já abrir logo Já gravei pra vocês E é isso, gente O vídeo de hoje Obrigada por me acompanhar até aqui Beijo Fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau